E os aplausos de vocês, vem aí! Raimundinho Furacão! Vem Raimundinho, vem Raimundinho que o povo te espera! Vem Raimundinho, vem dar o seu som, vem fazer o teu espetáculo! Vem Raimundinho, vem dar o teu espetáculo! Vem Raimundinho, vem vem vir ali! Raimundinho Furacão! O que é isso? 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 Eu sei que não tem bala por aí final Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me importurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama A batalha nas mãos pela casa O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada em um tabuá Receba, receba, Raimundinho! Viva os aplausos pra essa artista! Eu tô bebe, bem me importurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E nossa madrugada vem me importurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama A batalha nas mãos pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada em um tabuá O cheiro de amor no ar O que eu caminhei encontrar E com bebe, bem me importurar 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 Amação! Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...